Na condição de decano desta Casa, acredito que tenho o dever de pronunciar-me, sei que falo em nome de todos os ministros, acerca dos recentes fatos envolvendo este Supremo Tribunal Federal. Assim, desde logo, gostaria de reafirmar as palavras de V. Exª na certeza de que o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem pretender pessoalizar o debate, nem apreciar fatos concretos que podem ser objeto de deliberação por parte do Tribunal, acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Realmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente em vigor, com o qual esta Corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Nesse sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer com mais segurança os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Vale ressaltar que tanto o Digital Service Act europeu, como o Online Safety Act do Reino Unido, são ótimos exemplos de normas que estabelecem a responsabilidade de todos os atores do ecossistema digital. É preciso que tenhamos clareza sobre o que se passa diante dos nossos olhos. O horizonte democrático desenhado pela Constituição de 1988 foi objeto de ardilosa trama que pretendia subjugar os poderes instituídos contra a vontade popular manifestada nas urnas nas últimas eleições. A sublevação pretendida teve amplo espaço de idealização e mesmo de execução nas redes sociais, sem que os meios de controle então vigentes tenham sido capazes de impedir a sedição. Todas essas circunstâncias ainda estão sendo objeto de apuração nesta Casa sobre os rigores do devido processo legal. Tenho certeza de que este Supremo Tribunal Federal, honrando suas melhores tradições, saberá impor a cada um dos envolvidos a devida responsabilização, aplicando a ordem jurídica de forma proporcional e justa na defesa da democracia. Da mesma forma, não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que esta Corte não se furtará a garantir que a ordem jurídica brasileira seja aplicada sem relativizações. Como assentou V. Exª, toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Ora, o Estado de Direito exige que todos, não importa se ricos ou pobres, poderosos ou humildes, estejam submetidos aos rigores legais e sejam alcançados pelos ditames constitucionais que consagram, ao lado da liberdade de expressão, a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal como assentado pelo artigo 5º, inciso 10 da Carta da República. Não é preciso reiterar as múltiplas manifestações desse Supremo Tribunal Federal a atestar que no contexto republicano, a liberdade de manifestação não se confunde com libertinagem, nem permite veiculação de discursos de ódio, dolosamente e muito bem remunerados. Propagadores de fake news, não raro endereçados a minar a própria estabilidade institucional da nação brasileira, pondo em xeque pilares básicos de nossa democracia. Não nos enganemos, senhor presidente, por trás da retórica nefasta que haveria uma liberdade ilimitada no ambiente virtual, o que existe é mero interesse excuso, voltado à obtenção de rendoso lucro às custas de divulgação de inverdades com propósitos políticos cada vez mais claro, segundo se percebe das investigações realizadas. Por isso, é preciso rechaçar com absoluta veemência declarações tendentes a indicar e insuflar o não cumprimento de determinações judiciais. No Brasil, como em toda e qualquer democracia moderna, deliberações jurisdicionais podem ser analisadas e criticadas, mas jamais podem ser descumpridas dolosamente. Por fim, presidente, gostaria de terminar esta minha fala solidarizando-me com o ministro Alexandre de Moraes, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões físicas e virtuais. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando ao mesmo tempo prudência e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa pátria. Aos propagadores do caos, alerto que as hostilidades endereçadas a quaisquer dos ministros desta casa ofende a cada um de nós, magistrados, e insulta ainda esta corte multicentenária, que nunca deixou de exercer seu papel nos momentos mais dramáticos da história nacional. Tenho certeza, senhor presidente, de que nos dias atuais o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, não faltará ao país. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, que se pronuncia em nome do tribunal. O mundo inteiro vive, nesse momento, esta tensão trazida pela desinformação, agravada pelo deepfake e a liberdade de expressão e a necessidade de preservar as instituições democráticas. O que acontece muitas vezes, evidentemente não com todos e nem sempre, mas o que acontece muitas vezes é que por trás da alegação de liberdade de expressão, o que existe é um modelo de negócios que vive do engajamento e desafortunadamente o ódio, a mentira, os ataques às instituições trazem mais engajamento, infelizmente, do que o discurso moderado, do que a notícia verdadeira. Esse é o drama que todos estão enfrentando no mundo aqui, os incentivos para a difusão do mal são comercialmente mais interessantes do que a divulgação da verdade, da notícia certa. E como disse o ministro Gilmar Mendes, ninguém pensa em abolir a crítica, ninguém está acima da crítica numa democracia. O que é totalmente diferente dos comportamentos destrutivos das instituições e das reputações, geralmente pela manipulação da desinformação. Essa é a batalha que se está travando no mundo, em alguns países as instituições perderam, no Brasil as instituições venceram e nós estamos procurando preservá-las contra o continuado ataque de quem não se conforma com o regime democrático. No regime democrático, quem perde pode disputar a próxima eleição e não tentar desestabilizar e desacreditar quem está exercendo o poder majoritário conquistado nas urnas. registro a presença, pois não, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar a vossa excelência e todos os nossos colegas, servidores, advogados. Presidente, rapidamente, a questão aqui é de agradecer a vossa excelência e hoje as palavras do eminente decano, ministro Gilmar Mendes, reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Agradeço novamente a vossa excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro.